Volta às aulas com economia extra, mês de janeiro, mês de pagar conta e é conta que não acaba mais. Não precisa puxar as cabeças quando chegar a lista de material escolar das crianças, certo, Euginaldo? Com certeza! Aqui no Extra Guarapiranga dá pra você comprar com muita economia. A gente vai mostrar pra vocês e vai ver como vale a pena. Gente, é indiscutível. Um caderno universitário estilo Caderbras com 96 folhas saindo 78 centavos. O que é isso? É pra levar de monte, tá de graça mesmo. O chamequinho. Ó, papel sulfite, sem folhas. 85 centavos. Isso aí a gente tem que ter de monte, gente. Comprar muito disso com esse preço porque isso a gente usa pra tudo. E pra começar as aulas, bem gostoso, com aquele pique pra estudar, a molecada vai querer um estojinho novo, não vai? Deixa eles contentinhos, ó. Bananas. Bananas de pijamas. Saindo. Por 2 reais e 49 centavos. Quer mais o que, gente? Quer mais? Tem um monte de coisa aqui pra você escolher pra fazer economia e sempre com as vantagens do Extra, tá? São mais de 8 mil itens pra você escolher. 1.500 vagas de estacionamento grátis. Tem fraudário, tem cantinho da criança, tem facilidade de pagamento. E tá sempre aberto pra você de segunda a domingo. De segunda a sábado das 9 às 22, domingo das 9 às 18. São 9 às 18. Não é bom? A venda é Guarapiranga 752, perto da Ponte do Socorro, telefone do SAC, Reginaldo... 0800-156-157. Reginaldo, não é demais. Ele vai estar sempre aqui nessa Guarapiranga esperando você. Espera que a gente volta já.